Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias Agora estou na frente aqui da delegacia Onde os bombeiros de Santa Bárbara do Oeste Vão pegar aí um pato do carcará Que acabou adentrando aqui na delegacia Está machucadinho Então vamos acompanhá-los ao vivo De repente pode cair a conexão devido a alguma interferência Mas aqui você pode acompanhar Bom dia, Tenente Bom, vou acompanhá-los aqui pessoalmente Ao vivo É, o portal SB Notícias sempre atento aí A gente vem aqui pegar os B.O. do dia a dia E o pássaro é Acompanhando aqui o bombeiro aqui Com licença Isso aí É o pássaro Olha lá Olha o tamanho dele Estamos ao vivo aqui Estamos ao vivo aqui O bombeiro aqui Presente aqui Vai resgatar aqui O pássaro adentrou Dentro da delegacia E está aí E está aí, ó Acompanha conosco aí Pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil Mais detalhes você pode acompanhar depois do portal também Olha aqui Olha aqui, você pode observar Não estou chegando muito próximo Até para não assustar o animal, né A ave, né Mas aqui você pode observar ao vivo A Dressa também Que nos acompanha Está aí Só estou aguardando aqui, ó Tem que ser todo Uma logística aí Para poder Pegar esse pássaro Até porque Pode ficar assustado E ele Ficou essa noite toda aqui, né Nesse aposento aqui Talvez você Consegue Vamos chegar Dar um zoom Mas eu não vou poder chegar Muito próximo Por questões Oi, então Você vai embora De como é? Desde ontem que ele está aqui? Desde ontem a noite Desde as 18 horas de ontem Né? E agora o bombeiro Deixa eu ir lá Fazer o trabalho Deles, né Não vou Vou fechar aqui, cara Obrigado Não tem como Isso aí Esse é o trabalho aí Dos bombeiros Tem que ter todo Cuidado aí Para Tem que ter todo Cuidado aí Eu acho que ele não está machucado Não está, né Eu acho que não É que parece que não Eu acho que ele não consegue Doar Não vou lá Tá aí Eu acho que ele não está machucado Ele estava mancando Assim, ó Não 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 é para ele voar Não Ele Vai levar ele Vai levar ele para o habitat dele? Então A gente vai soltar ele E ver se ele consegue voar Certo Se ele não conseguir voar Ele leva para o zoonose Talvez o zoonose hoje não esteja trabalhando Acho que não é pega não Pássaro do ano Ele não pega Mas eu não quero É Mais um trabalho aí Da Incorporação Do Corpo de Bombeiro De Santa Bárbara do Oeste Como chama esse Pássaro aí? Gaviãozinho Gavião, né? Carcará Carcará Está aí, pessoal Conhecido como Gavião Carcará Conhecido como Gavião Carcará Mais detalhes Se acompanhe no portal SB Notícias Rádio Brasil Com vocês Nesta manhã De segunda-feira Segue aqui então Claudio Mariano Para o Jornalismo da Brasil